Clientes e amigos da Sigma, preparamos para vocês uma dica, uma dica especial para você trabalhar com a sua AG AC7. Muita gente reclama que ela é uma câmera escura, que em situações de luz adversas, ela se agranula muito, etc, etc. Assim, não há como entrar em shutter e baixar shutter manualmente para fazer isso, mas ela baixa shutter sim, pouca gente sabe disso e há um recurso aqui para trabalhar em baixa luz que nós vamos explicar para você como é que você faz. Então, trabalhou em situação ruim de luz, utilize esse recurso que nós vamos passar para você. É simples e você vai usar muito e será muito útil. Fala para mim depois se você não gostou dele. A dica é assim, como vocês podem observar, não é possível baixar o shutter para situação ruim de luz. Seria interessante se a gente conseguisse baixar um para 30, alguma coisa assim já daria um ganho de iluminação. Como não é possível, existe um recurso pouco explorado desta câmera que é, via menu, na configuração de gravação, usar isso aqui, modo cena. Esse modo cena, você já navega aqui para o último modo cena, esse aqui ó, tá? Essa luzinha aí, que é para, essa luz de vela. Este é o modo que você vai utilizar para trabalhar com baixa luminosidade. Tenho certeza que se você lembrar disso, quando se deparar com uma situação ruim de luz, você verá que resposta fantástica que ela consegue te dar com esta opção. Utilizando, então, esse modo, você vai perceber pelo, essa velinha do canto, essa vela no canto superior esquerdo, indica que está no recurso. Agora, para você acessar a escuridão total, se você realmente, toda câmera precisa de luz. Agora, se você se deparar com uma situação, assim, totalmente, a ausência total de luz e precisa registrar, ainda assim, você tem como acessar esse menu aqui, ó, vai para o cantinho e seleciona essa gravação noturna, colorida, tá? Gravação noturna colorida vai te ajudar muito. Ela vai cancelar o recurso low lux, né? O recurso da vela, porém, vai te ativar. Então, pode ativar ou desativar o recurso de gravação noturna. Então, vai te ajudar bastante e com um mínimo aí de granulação. E é isso. Essa é a dica, essa foi a dica de hoje, aí, sobre a utilização da C7. Continua acompanhando o nosso canal que outras dicas serão postadas. Obrigado. Tchau.